Música Neste vídeo vou-vos mostrar como fabricar estas pequenas mini estufas de vidro que podem ser usadas para acelerar o crescimento dos vegetais na nossa horta. Este processo é bastante simples, precisamos de um cordel, um bocadinho de cordão de algodão, um bocadinho de linha de algodão, de crochê, neste caso. O garrafão, que são daqueles tradicionais garrafões de 5 litros que se usavam antigamente na venda da água, 5 litros em vidro, deixaram de ser usados porque eram pesados. Na realidade não faz muito sentido andarmos a beber água de garrafão quando a água da torneira é de boa qualidade. um recipiente com água e um pouco de álcool. Fiz um pequeno anel com a linha de crochê e agora vou embebe-la em álcool. Coloquei a unha de crochê no sítio, mais ou menos ao mesmo nível. Coloquei o álcool a arder até apagar, não vai demorar muito tempo. E aqui está. Fácil, fácil. O corte não é perfeito, mas é o suficiente. Este fundo é bastante grosso, pode ser usado para praticar pontas de seta, por exemplo. Aqui tem um exemplo de uma planta que eu tratei com a mini estufa. Foi uma menta, que ela estava bastante debilitada, mais ou menos como esta aqui. E depois de colocar a estufa em cima, passado uma semana e meia ou duas semanas, ela estava com este aspecto já bastante saudável. Espero que tenham gostado deste dispositivo, bem simples, usando material reciclado. e bons cultivos. Um abraço a todos.